Você conhece esse perfume aqui, com essa embalagem toda diferenciada? Bem coisa de perfumaria árabe mesmo, criativo, arrojado? Pois é, esse é um dos cinco perfumes que eu vou te mostrar hoje que tem esse foco de perfumes mais exclusivos, mais diferentes pra homens de valor. O que é isso? Aquele cara que tem mais postura, que tem mais decisão, que não quer andar com o mesmo perfume de todo mundo, quer algo mais diferente, mais exclusivo. É isso que eu vou falar hoje. Você ficou curioso? Fica comigo então, depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, se você clicou aqui é porque você gosta de perfumaria, então você achou o canal perfeito pra você que gosta de andar bem cheiroso, mas quer economizar uma grana, porque esse canal só fala de perfumes com bom custo-benefício, ou seja, perfume barato, bom, pra você ficar cheiroso pagando pouco. Se você gosta, vem comigo, se inscreve ali embaixo, ativa o sininho pra não perder os vídeos que saem todos os dias às onze e meia da manhã, e prepara pra várias e várias dicas todos os dias, seja uma lista, uma resenha, alguma promoção exclusiva, alguma parceria nova que te traga um cupom de desconto especial, algum tipo de vantagem pra te trazer um bom perfume que vai somar na sua coleção, mas sempre com um foco, com uma preocupação em trazer algo com preço mais vantajoso. Esse é o resumo do meu canal, e eu tenho certeza que ele é bem interessante pra você. Então no vídeo de hoje, como eu falei na abertura, cinco perfumes pra homens de valor, pra quem quer mais exclusividade, quem quer um cheiro que traduza a sua personalidade de acordo com o seu dia, ou de acordo com o seu estilo de uma forma mais autêntica. É isso que eu vou falar hoje em perfumes nacionais, importados e contratipos. Tem de tudo um pouco pra vários estilos diferentes. Começando pelo que eu abri o vídeo, né? Esse aqui, o Azir da Latafa. Perfume árabe, com uma pegada doce, achocolatada, com âmbar, com caramelo. E ao contrário do que todo mundo pensa, um perfume pode ser elegante, ele pode ser distinto, ele pode ser um perfume para um homem de valor, sendo doce. Só não pode ser um perfume qualquer, só não pode ser um perfume comum. Se for algo com mais exclusividade, com mais classe, com mais poder, com certeza vai combinar com o seu estilo e vai agregar, vai somar. E além disso, aqui a gente tem uma bomba, tá? Um perfume que projeta bem por umas duas horas e principalmente fixa muito bem por mais de dez. Fixa bem, projeta bem, chama atenção, mas não é um perfume intrusivo. Ele não vai se espalhar demais e começar a invadir espaço e perder a elegância. Mas é um perfume de pegada doce, então ele combina mais com um ambiente um pouco mais despojado. Mas se você tiver com a roupa certa e com a postura certa, ele vai combinar e vai te trazer um ar de exclusividade. É um perfume que tem um preço mais ou menos na média de um bom perfume nacional de boticário de natura. Esse aqui você encontra o original na BM Imports, que tá na descrição do vídeo, o link da loja e de todos os outros parceiros aqui do canal. Sempre vai tá ali o link da loja e o cupom que tá ativo nesse momento pra você pagar mais barato. Aqui é pra quem quer algo bem chamativo, com cheiro diferente, mas nessa pegada doce que vai quase chegar no gourmand, não é um perfume gourmand, mas ele vai quase chegar nisso e vai trazer algo mais marcante, mais autoral pra fixar na memória olfativa das pessoas. A partir daqui, vamos pra outro estilo, um algo bem mais diferenciado. O que você vai ter nesse próximo perfume? Um perfume floral amadeirado. Pois é, homem de valor não dá bola pra opinião dos outros. Ele escolhe o perfume pelo que agrada o seu olfato e combina com o seu estilo. E é por isso que eu vou indicar esse perfume pra vocês hoje. Esse aqui, o Natura Homem Emocione, que quando chegou no mercado, recebeu o hate de um cara. Hate não, tá? Uma avaliação negativa de um influencer muito grande e acabou meio que destruindo com esse perfume. Esse perfume acabou encalhando nas lojas. Ficou um tempão esquecido e agora voltou. Ele é um perfume muito bom, porém incompreendido. Ele é aquele perfume pra quem quer algo muito mais exclusivo, pra quem quer algo diferente, pra quem não abre mão de performance e quer um perfume que vai ser só seu, que ninguém vai ter nada parecido e quer perfume nacional. Aí você vai lá no site da Natura, que tá aqui na descrição do vídeo, o Espaço Antônio do Leandro, nosso parceiro. Pega o cupom MOISESETEMBRO7, que também tá na descrição do vídeo. Você vai pagar pouco mais de R$100 nesse perfume. Ele vai enviar pro Brasil inteiro com um frete grátis. E você vai ter um perfume de base robusta, bem amadeirada, super amadeirada e uma saída e coração floral envolvente e aveludado. Um perfume de classe, de distinção, algo diferenciado pra quem tem postura, pra quem tem confiança e quer um perfume que reflita isso. Num perfume autoral que as pessoas vão reconhecer. Não vai aparecer com nada. A performance dele é excelente. Uma fixação muito boa de umas 9 horas, 9 horas e meia. Se borrifar na roupa, vai até passar de 10, tranquilo. E a projeção dele de 1 hora e meia, um pouco acima do moderado. Não é um perfume bombástico, mas ele é bem perceptível. E uma parte muito boa dele, a curva de decaimento dele é bem suave. Então ele é intenso na saída e depois de 4 horas, não é que ele vai sumir. Ele vai continuar com uma boa performance por muito tempo. Ele só não tem aquele pico muito forte na saída e depois vai caindo. Ele é meio linear, ele vai gradualmente se desfazendo. É um perfume mais exclusivo, mais diferente pra quem quer algo muito mais elegante. Ele pega nessa proposta do elegante, do fashion, do estiloso, do moderno, com a base amadeirada, misturando com essa nota floral de rosa do coração. É um perfumaço. Deixa eu mostrar o frasco aqui, que é bem bonito pra vocês. Porque o frasco desse perfume é daquela linha Premium, da linha Homem, né? Natural Me Emocione é da linha Premium e o frasco é realmente bem bacana, tá? O borrifador é aqui, né? Borrifa toda essa parte de cima aqui, ó. O borrifador é excelente. E o cheiro desse perfume, aveludado, confortável, acamurçado, é realmente delicioso. E pra quem gosta de exclusividade, a fama que esse perfume ganhou, a avaliação que esse perfume recebeu no seu lançamento, fez dele um perfume hoje muito mais exclusivo. Ainda tendo perfume de preço nacional, chegando rapidinho em nossa casa, vale demais a pena. Se você quer algo muito mais clássico, muito mais masculino tradicional, você quer um cara de estilo, um cara posturado, mas quer um perfume numa pegada mais clássica. Pra não arriscar, pra não ter erro. Zero chance de erro. É um perfume que qualquer homem posturado e elegante tem que ter na coleção ao TR Dermes. O TR Dermes é o resumo, é o símbolo disso. Só que o TR Dermes é caro, né, gente? Qualquer versão do TR Dermes é sempre bem cara. Mas, ainda bem que tem a Porto Aroma, que faz perfumes como o Nomadique, que é inspirado no TR Dermes ou da toalete. Porém, aqui ele tá em concentração parfum. Vai fixar muito tempo na pele, mas muito tempo mesmo. Passa de oito horas, fácil, fácil. Vai projetar bem, por umas duas horas, de forma perceptível na pele. E trazer todo aquele acorde clássico, amadeirado, extremamente elegante do TR Dermes. Aí você vai lá e pega o Nomadique. Também, na descrição do vídeo, tem o link pra loja da Porto Aroma. E tem o cupom do canal Moisés5, que tá dando desconto pra vocês. É um perfume de construção clássica. Amadeirada, com toque de laranja na saída. Terroso na secagem. Perfume amadeirado, masculino, clássico, formal e extremamente elegante. É versátil, não é muito versátil, mas é versátil. Consegue usar sem muita dificuldade. Só evite em dias muito quentes. Porque é um perfume de base mais densa, um pouco mais carregada. E na concentração parfum, que a Porto Aroma usa, ele fica ainda mais denso. Então é um perfume com um acorde cheio, bem rico e um pouquinho mais pesado. Mas é uma classe de perfume mais distinto. Aquele perfume que carrega uma elegância natural. Bem confortável, fácil de usar e combina com qualquer estilo. Esse aqui é tiro e queda. Não tem como dar errado. Perfumaço clássico e elegante demais pra sua coleção. Vamos lá. Falando de elegância, vamos subir a elegância pra algo muito elegante e muito exclusivo. Apesar de ser uma marca bem famosa, é um perfume bem exclusivo. Que é esse daqui, da Mont Blanc, o Mont Blanc Individual. É um perfume, pessoal, sensacional. Com um cheiro exclusivo. Extremamente formal e elegante. Esse perfume é pra quem trabalha em posições de destaque, cargos de liderança. Quem quer transparecer uma postura mais confiante. Quer algo classudo, quer algo formal. Aí você vai no indivíduo. Ele vai combinar perfeitamente com esse estilo e vai complementar o que falta. Vai se trazer o que aqui? Um acorde aromático de saída. Um coração floral intenso. Com uma base amadeirada branca mais dura. É um perfumaço com um cheiro completamente único. Não parece com nada da sua coleção, eu te garanto. Não tem nada na perfumaria que passa perto do Mont Blanc Individual. É um perfume importado de marca famosa que não custa caro. Custa mais barato que o Malbec. Você pode encontrar ele na BM Imports também. E o cupom também é válido. Mas é um perfume que não é sempre que tá disponível. Porque ele é bem exclusivo. Porque é produzido pouco também, tá? É um perfume que vai custar menos de R$200. Mas ele é exclusivo. Ele não é feito em grandes lotes. Fica muito tempo sem aparecer no Brasil. Mas é um perfumaço pra quem quer classe. Quem quer elegância. Quem quer algo bem formal, mais posturado. Especialmente homens mais adultos, tá? Um pessoal muito jovem ali, abaixo de 20 anos. É uma fragrância que não vai combinar bem. Não tem esse estilo. Não tem nada descolado nesse perfume. Ele é bem formal, é sério, sem sorriso, sem doçura. E é um perfume clássico, tradicional. Mas não é vintage, tá? Ah, tô com medo de ser um perfume com cheiro de anos 80. Com cheiro de anos 90. Não, não. É super moderno. Porém, é um perfume de construção clássica. De acordes tradicionais. Que não arrisca, ainda assim, sendo muito autoral e muito exclusivo. Perfumaço. Esse aqui eu recomendo demais. Especialmente, como eu disse, pra quem quer demonstrar mais confiança. Mais credibilidade. Ou quem precisa disso. Em relação de performance dele. Uma boa fixação na casa de 7 horas. Uma boa projeção moderada de 1 hora e meia no máximo. Não é um perfume invasivo. Também não é um perfume termo ativado. Então, nos dias mais quentes, ele também não vai ganhar potência. Mas também não vai sumir nos dias frios. Então, dá pra usar ele meio que o ano todo. Especialmente quem trabalha em ar-condicionado. Então, aí fica maravilhoso. Perfeitamente encaixado na sua rotina. E, claro, né? É um Mont Blanc. Sua marca já fala bastante por si. E se você quiser algo muito mais versátil. Ah, Moisés, eu quero algo nessa pegada do Mont Blanc. Eu quero algo assim, elegante, exclusivo. Mas eu quero algo muito mais versátil. Porque onde eu moro é muito quente. Aí você vai no site da Idem Perfumes. E escolhe o Idem 52, tá? M52. Por quê? Porque ele é contra o tipo do Y de Yves Saint Laurent. Na sua primeira versão. Não é o Y ou de Parfum. Por que que muda? O Y ou de Parfum é mais amadeirado e mais carregado. O Y tradicional é mais aromático, tá? É um perfume mais leve. Mais fácil de usar em dias mais quentes. Aqui é outro perfume na pegada do Sauvage. Na pegada do Terre d'Hermes. Na pegada do Individual. Porém, muito mais versátil. Muito mais leve. Elegante. Formal. É o clássico bem adulto e bem masculino. Aqui com acordes primordialmente mais aromáticos herbais verdes. E depois uma base amadeirada. Que não é muito rústica e nem muito intensa. Perfume confortável e fácil de usar. Nos dias mais quentes. Ele também ganha um pouco mais de potência. Especialmente a versão da Idem. Que também é concentração parfum. E isso também ajuda a ter um perfume que vai fixar mais tempo. Fixação dele. Na casa de 8, 9 horas. Projeção 1 hora moderada. Não é perfume bombástico. Mas se o seu pele esquentar um pouco mais. Você sair do ar-condicionado. O perfume dá aquela reacendida bacana. Que ajuda vocês. E a dica que eu sempre dou quando eu falo de Idem Perfumes. Não esqueça. Use junto com o hidratante da Idem. Por quê? O hidratante custa pouco mais de 50 reais. 60 reais. E vai ajudar o seu perfume a fixar muito mais tempo. Vai realçar o cheiro do seu perfume. E como os perfumes da Idem também tem fragrância. Ele reforça um pouco. Claro. A fragrância do hidratante não é a mesma do perfume. É bem menor. Porque ali o foco é tratar a sua pele. Mas isso vai ajudar também o seu perfume. Deixa eu pegar. Aqui eu tenho um frasco aqui. Você vai encontrar no site deles esse aqui. Pega o frasco de 50 ml. Não precisa pegar o de 100. Pega o de 50 e pega o hidratante junto. É mais negócio que pegar um de 100. Por quê? Isso aqui vai durar mais que um ano. E esse aqui também. Passa os dois juntos. Você vai ter uma pele bem cuidada. Vai ter uma aparência de rico. Vai ter um perfume com mais desempenho. E tudo é vantagem para você. E ainda vai economizar o seu perfume. Que você não vai ter que estar reaplicando ao longo do dia. A Idem ajuda bastante nessa questão. 5 dicas de perfumes para homens elegantes. Que querem mostrar o seu valor a partir da sua fragrância. Gostou? Volta de 9h da manhã. Às 11h30 da manhã. Para mais um vídeo falando de Perante Maria. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.